Hey WTF, vê se não me toque Tô trampando o Ford pra poder empilhar o malote Hater fico em choque, quando vê a gente não corre Ligeiro com os verme, onde eu vivo é mata ou morre Várias corridas nessa vida, com injustiça na partida Sem tempo pra repensar qual direção pra ser seguida Mano então se liga, vê se não desperdiça Oportunidade corre atrás da melhoria Tanto a minha lírica, mais do que convicta Muitos ficam puto porque não paro na crítica Só paro pra assimilar, se vou ter que revidar Mas se mexe com a tropa, juro que vou nem pensar Quantos são pra somar ou pular na frente da bala Quando cê mais precisa sem pedir nada em troca Por isso fico atento sem essa de marca touca Só na bola de meia sou mais um dos vida louca Falar de nós é fácil, mas sua realidade é outra Camufla no sigilo, se trombar com nós é poucas Quantos do meu bonde foram, sei nem pra onde Tentar aquilo que sonha, diz que seu brilho não some Falar de nós é fácil, mas sua realidade é outra Camufla no sigilo, se trombar com nós é poucas Quantos do meu bonde foram, sei nem pra onde Tentar aquilo que sonha, diz que seu brilho não some Tô naquele pique, tipo dinamite Explode das ideias pra ver se meu som transmite Esse bate dá um tilt pra que você não desiste Vários menor na quebra com sonho que se divide Trabalho ou estudar, sem ter que traficar E aquela minoria que consegue se formar Talvez ganhe uma bolsa no programa de cota Sacrificou o lazer pra não se ver melhor derrota Fazendo a jogada pra gente brindar na taça Com a bebida cara e muda a vida dos meus parça Família de boa com os rolezinhos na praça Fluquinha formado com muito conforto em casa Tô sonhando muito não, tô trampando pra isso Escrita lapidada, pode parar meu compromisso Caso se fosse o mínimo, faço com que eu me sinto Mais perto do sonho me afasta dos labirintos Às vezes é necessário sacrificar umas paradas Talvez algumas coisas que não vão somar em nada Em busca de la plata cê me bate com nada Com fé cê me consome, tô no front das paradas Esenticana É outra, que não é? Soho Tchau, tchau.